O agir de Deus é lindo, na vida de quem é fiel No começo tem provas amagas, mas no fim tem o sabor do mel Eu nunca vi um escolhido sem resposta Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução Até nas cinzas ele clama e Deus atende Lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos Você é o escolhido e a tua história não acaba aqui Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir Deus vai te levantar das cinzas e do pó Deus vai cumprir tudo que tem te prometido Você vai ver a mão de Deus te exaltar Quem tiver vai te falar, ele é mesmo um escolhido Vão dizer que você nasceu pra vencer Que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou Quem te viu passar na prova e não te ajudou Quando ver você na bênção vão se arrepender Vai estar entre a plateia e você no palco Vão olhar e ver Jesus brilhando em você Quem sabe no teu pensamento você vai dizer Meu Deus como vale a pena a gente ser fiel Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo Mas minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel A meu conhecimento você vai de um tipo amargo A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Se volta para te owner Vai chegar na prova A minha vitória hoje tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Obrigado.